Tcharam! E aí pessoal que assiste nosso canal, tudo bom com você? Eu, Saksa Cardoso, eu, Juliane Barbosa, eu e a Ascara Tanqueiro E esse é o canal Não Existente! O da Vinheta! Galera, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal! Muito bem-vindo! É isso aí galera, e hoje vai ser mais um vlog aqui no nosso canal Onde nós estamos? Nós estamos na nossa igreja Olha aqui galera, nossa igreja evangélica Pintengostal, o Mundo para Cristo Fica aqui em Campo Limpo, São Paulo, tá bom? Muitos de vocês aí que ficou perguntando, ah, qual é a igreja que vocês são, não sei o que Hoje vai ser o congresso de mulheres aqui na nossa igreja Então a gente vai mostrar um pouquinho dele pra vocês A gente vai tentar retratar num vlog, as fundamentais que estão acontecendo Hoje no congresso, vai pedir pro nosso bispo falar alguma coisinha A líder das mulheres, pra vocês entenderem um pouco do nosso ministério Tá bom? Conhecer um pouquinho aí da galera, onde que a gente cresceu E onde vive, tá bom? Então bora com a gente pessoal! Pessoal, essa aqui é a pastora Mirena Ela é a pastora da nossa, também uma das pastoras aqui do nosso ministério E ela tá aqui ó, pra falar alguma coisa aí, não sei o que É que todo mundo sabe falar só isso, né? A vida ficou clássica A gente tá aqui reunido hoje pra mais um congresso das mulheres do ministério Ministério do Mundo para Cristo E isso é um evento maravilhoso que acontece hoje Onde nós podemos nos encontrar e falar do amor de Deus E hoje vai ser muito especial, porque a gente tá vivendo um ano da fé E o ano da fé fala de coisas miraculosas da parte de Deus Coisas que não se explicam, de milagres na realidade E o maior milagre que pode acontecer na vida do cristão Não é ser curado, não é ser liberto de alguma coisa É ser salvo, ser salvo é o maior milagre Aí fica aí a dica Pra você que ainda não conhece Jesus Cristo Que assiste esse canal, que é maravilhoso com essas meninas abençoadas As meninas de Deus Que você, no nome de Jesus Se integre numa igreja próxima da sua casa Se envolva É um universo de coisas sobrenaturais Constranentes à fé Que você precisa conhecer Se você não gostar, você pode cair forte Mas tenta, só experimenta É muito bom Graças e paz a todos Meu nome é Pastor Norélia Eu sou da igreja Mundo para Cristo E represento as mulheres do Mundo para Cristo E eu quero dizer que é um prazer estar realizando este evento Para a glória de Deus Pois eu sei que Deus tem nos levantado Como mulheres heroínas Como mulheres vencedoras Para conquistar o reino e avançar Em nome de Jesus A vida de Deus A glória de Jesus A glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus Seu nome é da cor, é da fotinha, está aqui, está aqui, está aqui. Amém. 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 E aí galera, tá bom? E aí pessoal, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, deixe seu like, curte, comenta, compartilha. E não se esquece de curtir nossa fanpage no Facebook. Isso aí, facebook.com.br Canal no Elisade TV. É isso aí pessoal, então até o próximo vídeo. Um forte abraço. E aí